Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Seguinte, eu tava aqui me questionando sobre... Por que eu escolhi trabalhar na internet? Por que eu escolhi trabalhar online? O que que me motivou? Quais foram os motivos que me motivaram a trabalhar online? Quando, muito tempo atrás, quando eu tinha meus 14, 13 anos, o que me motivou a trabalhar online? Realmente, o que me motivou a trabalhar online foi a minha caminhada, foi a minha jornada. Não teve um porquê, não saí de um ponto e já fui trabalhar online. Foi uma jornada que me levou a isso. Primeiro, foi o meu interesse por computador quando eu era mais pequeno, mais jovem, quando eu tinha uns 10 anos, criança ainda, já queria trabalhar com computadores. E aí, eu fiz um curso, isso me motivou a mexer mais nos computadores, eu sempre gostei. E esse envolvimento que eu tinha com computador na época, acabou me levando a aprender a programar, e isso acabou me levando a programar na internet. E quando eu entrei para o programa na internet, eu, com a mente sempre assim, fui uma pessoa muito criativa, então eu pensava em coisas para criar na internet e tal. E isso me levou a gerar recursos trabalhando na internet. No começo, não era assim, nunca pensei... Antes, você não pensa, vou trabalhar com internet, foi mais uma jornada mesmo que aconteceu comigo. E quando você dá por conta, você está 100%, seu recurso, sua renda está 100% para a internet, e as pessoas que estão à sua volta começam a ver isso, e começam a trabalhar junto com você, caso elas também estejam buscando algo novo. Então, as pessoas que você conhece, as pessoas que você está ao seu redor, são as pessoas potenciais, pessoas que vão gostar de trabalhar com você quando você é novo. Quando você é novo, quando você não tem uma autoridade muito grande no mercado, você vai estar ali, quem que você vai conversar? Com os amigos, com o parceiro ali próximo de você. Mas quando você já é mais adulto, você vai selecionar as pessoas para estar junto com você, mas isso já é escolher. Mas a gente está conversando aqui sobre a jornada de um pequeno empreendedor. Então, se você aí é novo e acha que não pode trabalhar na internet, cara, tem uma jornada para você. Começa um passo de cada vez. E pode acreditar, com o tempo você vai entender como funciona tudo isso e você vai conseguir ter suas rendas, seu ganha-pão a partir da internet. Trabalhando da sua casa, né? Isso é extremamente importante. Bom, é isso aí. Até uma próxima. Valeu!